Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi e eu gostaria de falar sobre o projeto palestrantes.tv.br O objetivo desse site é se tornar a maior agência digital de palestrantes do Brasil Nós sabemos que o mercado de palestras vem crescendo ano a ano no Brasil Porém, também sabemos que nem todos os palestrantes conseguem se tornar palestrantes profissionais E viver apenas de palestras Para isso, é importante que o palestrante seja encontrado na internet Por isso, nós iremos oferecer toda a gama de serviços digitais Principalmente o serviço de site e blog desenvolvidos com a ferramenta WordPress Que é a mais popular ferramenta hoje do mercado Além disso, nós iremos oferecer toda a assessoria para a criação e treinamento do uso da ferramenta Prezi Que é uma ferramenta incrível para fazer apresentações de alto impacto Nós estamos associados a SBAP, a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais Que é uma empresa que além de oferecer a criação e o treinamento de Prezi Também oferece outra gama de serviços como cursos de oratória E também teremos dinâmicas de cursos de teatro com foco em desinibição E isso é fundamental para um palestrante de sucesso Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como eu cheguei até aqui Até 2007 eu nunca tinha dado nenhuma aula, nenhuma aula aberta Até que eu fui fazer um curso chamado Leader Training E nesse curso eu descobri que eu era muito perfeccionista Ou seja, eu não conseguia fazer as coisas porque eu achava que ainda não estavam perfeitas Eu nunca gravaria um vídeo como esse naquela época Mas enfim, lá eu descobri que o perfeccionismo não me levava a nada E eu comecei a ministrar o curso de marketing no Google E desde então eu já fiz curso para milhares de pessoas em todo o Brasil E depois em 2011 eu descobri o Prezi E aí quando eu comecei a usar o Prezi, minhas apresentações se tornaram as melhores apresentações E todas as minhas palestras nos eventos que eu participo Sempre são classificadas, ficam entre as melhores palestras do evento Se não como as melhores Então, eu não me tornei um designer Mas ao usar o Prezi eu descobri que eu poderia criar apresentações de alto impacto Então eu gostaria de convidar vocês a conhecer mais Sobre o site palestrantes.tv.br E com certeza o nosso objetivo é ajudar você A ter uma marca digital mais forte E ter uma apresentação de alto impacto E também aprender como fazer uma palestra que seja inesquecível Então um abraço e eu fico no aguardo de você participar desse nosso grupo Então um abraço e eu fico no aguardo de você E aí E aí E aí E aí E aí E aí